E após pressão da população, a prefeitura voltou atrás e cancelou a licitação que contrataria uma empresa para monitorar internet e redes sociais, dentre outros serviços. Mas especialistas garantem que a simples intenção do executivo pode ser considerada contraditória, já que há poucas semanas o carnaval foi cancelado para priorizar a saúde. A intenção do poder público era gastar R$ 2,4 milhões por ano para monitorar o que os internautas falam da administração municipal em redes sociais e mídias online, além de modernizar o sistema de telefonia. Seriam R$ 600 mil para análise da internet e outros R$ 1,8 milhão para serviços de telecomunicações. Fato questionado por um especialista de marketing, que afirma que o serviço de monitoramento é importante para empresas e não para a administração. Ela olha aquilo que está acontecendo de forma inadequada, incorreta, minimiza isso, diz ao consumidor o que ela fez para que se modificasse aquela situação e faz com que o consumidor continue comprando. É isso que importa para ela, é esse consumidor de longo prazo. Sem receita para resolver todas as questões levantadas pelos munícipes, o dinheiro poderia ser investido de forma ruim. Se os eleitores e cidadãos começarem a fazer reclamações em grande escala, a prefeitura não tem controle sobre como solucioná-los. Por quê? Porque ele precisa de recursos que estão fora da alçada, necessita muitas vezes de mudanças em termos de leis, em termos de constitucionais. A atitude do poder público irritou os internautas, que viralizaram as críticas na grande rede mundial. As páginas da prefeitura, sobretudo as redes sociais, foram alvos de queixas. A população reclamou e aparentemente foi ouvida. Especialistas garantem que a atitude do executivo foi no mínimo contraditória, já que nas últimas semanas o carnaval foi cancelado para priorizar a saúde, que espera uma das piores epidemias de dengue da história. A cidade está toda bagunçada e se joga fora um valor desse tão expressivo. Tão expressivo que no caso dos buracos foi destinado 5 milhões para se tapar todos os buracos da cidade, como a prefeita disse. Ela está gastando metade desse valor simplesmente em rede social. O advogado vai além e acredita que um único funcionário seria capaz de verificar o que as pessoas escrevem sobre a prefeitura na internet. Esse monitoramento é fácil de fazer. São pesquisas de citações na internet que isso se faz facilmente. Qualquer estudante de informática poderia ser contratado para fazer isso de uma forma muito menor. Davi Florim para o Jornal da Clube. Em nota, a prefeitura informou que por razões de interesse público e por determinação da chefe do executivo, a administração entendeu por bem revogar a licitação. Então, vamos lá.